Estou aqui dentro de uma Mercedes C250 e eu duvido que você saiba o que significa esse botão aqui. Olha aqui, o que será esse payoff aqui com essa barra, esse monte de onda? Eu quero te mostrar de verdade como isso aqui funciona e eu vou te mostrar agora. Então, vamos lá? A União Solutions Esse botão aqui nada mais é do que a opção que você tem para deixar de ser incomodado pelo seu carro, caso você seja um excelente motorista. É isso mesmo, porque se você dirige muito bem e confia no seu taco, você pode inclusive desligá-lo, porque a função dele é muito simples. Vem cá para você entender como funciona o botão. Vamos lá, olha só. Você está vendo que aqui está o P e aqui tem uma distância e tem uma barreira. E o OFF significa, sabe o que? Desligar o sensor de estacionamento. Agora tem um ponto muito importante. Quando ele está aceso, ele está ligado ou desligado? Olha para mim aqui, olha a pergunta. Ali é o P OFF. Então, quando ele está aceso, ele está ligado ou desligado? Tempo! Acabou o tempo. Isso aí. Você que disse que quando ele está aceso, ele está desligado, está correto. Inclusive, por isso que a luz é vermelha. Exatamente para, vamos colocar assim, toda vez que tem uma luz vermelha, é um alerta, é algo para chamar a sua atenção, que está fora dos padrões ou do adequado. Então, quando a luz está acesa e vermelha, significa que o sensor de estacionamento está desligado. O P é de parking, ok? Lembra lá na marcha, né? Todo lugar que você vê o P é para estacionar. Então, se você está com o P OFF, o seu sistema de estacionamento está desligado. Por isso que tem uma barreira e uma onda que vai chegando antes, para mostrar que é o sensor que vai ativar ali. E aí, valeu? Sim ou não? Como é que faz para ligar? Basta você apertar o botão e assim ele está ligado. Quando ele está com o aceso e vermelho, ele está desligado. Fala a verdade. Valeu? Você sabia? Não sabia? Manda para quem você sabe que não tinha a menor ideia, que eu quero estar compartilhando esse vídeo aqui com ela também. Combinado? Valeu! Viu só? Aqui é prático, rápido, direto ao ponto e a gente não tem enrolação. E claro, uma das coisas que eu quero fazer com você e te convidar é você conhecer duas empresas. Uma que eu sou fundador, que é a Luiz Intermediações, onde acontecem as nossas realizações e temos a logística pronta para o país inteiro. E somos especializados na venda de zero quilômetro. E a outra é a Unionsolutions. Exija Unionsolutions. Laudo cautelar no Brasil é a Unionsolutions. Que inclusive, somente ela e mais uma outra empresa é que pode fazer laudos cautelares para banco. Já pensou o quanto você pode realizar muito mais em menos tempo através dessas duas ferramentas? Então não deixe de chamar o meu time e viver a melhor experiência na aquisição de automóveis de todo o Brasil. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Ative as notificações e compartilhe com o mundo. E claro, deixe sua sugestão, dúvida ou comentários. Quem sabe vai virar um vídeo aqui no nosso canal. Um abraço! Valeu! E claro, deixe sua sugestão. E claro, deixe sua sugestão. E claro, deixe sua sugestão. Obrigado.